Eu tô em frente a um dos principais outletes aqui de Portugal, o Vila do Conde Port Fashion Outlet, que fica aqui em Vila do Conde, distrito do Porto. E meus amigos, aqui nesse outlete possuem várias grifes, várias marcas bem populares. E eu vim até aqui pra mostrar pra vocês o preço de roupas e sapatos masculinos e femininos das marcas aí mais populares. Vamos pro vídeo! Se o movimento é significado de boas promoções, provavelmente vamos encontrar coisa boa, né? Porque, rapaz, tem muita gente aqui. Vamos começar por uma das mais queridinhas aí, Nike. Essa loja da Nike aqui é bem grande. Vamos começar pelo lado das mulheres. Encontrei uma plaquinha que a gente gosta, ó. 30% de desconto, vamos ver. São roupas mais esportivas, né? Mas começando por essa leg aqui, 34,99 menos 30%. Tem o símbolo da Nike aqui no final. Essas calças moletom também, 32,99 menos 30% de desconto. A maioria das roupas estão com desconto, ó. Esse jaquetão aqui, olha que cor bonita. 149,99 menos 30% de desconto. E tem várias cores também. Eu achei top o pretinho, que é o básico, né? E tem essa cor aqui, meio rosinha. Se vocês repararem, ó. Tem várias plaquinhas vermelhas aí indicando desconto. Então, hoje é um dia bom. Essa jaquetinha aqui é qualidade, cara. Esse tecido aqui. E o valor? 104,99 menos 30% de desconto. Toca de inverno, porque já tá chegando o friozinho, né? Bem bonita, achei bem estiloso. Essa camisetinha aqui, ó. Pra usar no dia a dia, ó. 18,99 menos 30% de desconto. Olha que gira aqui esse moletom, ó. Só que ele é um pouquinho mais caro. 47,99. Camiseta básica também, pro dia a dia. 18 euros. E são roupas do dia a dia, né? Tanto pra você praticar algum esporte ou pra sair. Aqui é bem comum essas roupas mais quentinhas no inverno, né? Esse moletom bonitão. 51,99 menos 30% de desconto. Aqui já é um estilo mais diferenciado, ó. Um coletezinho. 62,99. Eu tenho que admitir também que pra homem, cara, tem muito mais coisa. Toda essa parte aqui vai pro lado também. Vamos ver agora pros homens. Olha a qualidade desse sobretudo aqui. Rapaz. E também tá com 30% de desconto. 139,99. Esse moletom masculino aqui, pretinho, básico. Gosto demais das cores básicas. 37,99 menos 30% de desconto. Ó, essa jaqueta aqui é um fenômeno, cara. Meu Deus. Ela é muito grossa. Não precisa usar mais nada. É uma camisetinha por baixo e ela. 139,99. Eu levaria ela. Calça moletom aí, ó. Olha o valor. 37,99 menos 30% de desconto. Jaquetão. Top também. Azul. 89,99. Olha aqui. Menos 30% de desconto, né? Olha aqui por dentro. Bem quentinha. E esse jaquetão aqui, Quarta-Vento. Paiiii. Muito bonito. Bem grossão também. Não precisa usar mais nada por baixo. Só uma camisetinha. Só que olha o valor. 199,99. Tem 30% de desconto, né? Mas acho que vale a pena, cara. É muito pesado. Curti a full esse moletom. Olha que estampa da hora. 47,99. Ó, a camisa do Barça aí. Não sei se é de treino, se é de jogo. Tô por fora. 54,99. Essas camisetas aqui. Várias cores. 16,99. Várias estampas diferentes aqui também, ó. Azul. Rosinha. 16,99. Menos 30% de desconto. Olha aqui essa aqui. Da hora. Vê a pretinha. Ó, também tem o simbolozão da Nike. Pra quem é mais estilosão aí e gosta de chamar a atenção, ó. Essa jaqueta é bonitona também, né? Só que tá meio carinha. 84,99 menos 30% de desconto. Esse conjunto masculino aqui, ó. Casaco e calça. Tá saindo por 44 euros, ó. Esse é o valor original. Menos 30% de desconto. É um preço bom, cara. E é bonito. O que vocês acharam? Os manequins aqui, ó. Você já consegue ver o que tá na moda aqui, ó. É bastante roupa moletom. Uma jaqueta por cima. E tá feito, ó. Vamos dar uma olhada agora nos tênis. Se liga nesse Air Vapor Max 2023, cara. Deve ser muito confortável. Mas, meus amigos, olhem o valor. 159,99. Eu vou confessar pra vocês que eu curto coisas diferentes. E olha esse daqui que bonito, ó. É um Jordan 83,99. Gostei. Outro Jordan aqui, ó. Bem... Esse aqui é muito popularzão. 83,99. Tem na cor branca também. Mesmo valor. Isso aqui, pra mim, é qualidade pura. Cara, eu gosto demais. Esse tênis eu tenho um branquinho. Da outra vez que eu vim aqui, eu mostrei pra Ju, minha esposa, esse daqui. Que é um Air Force também, né. Ela não achou lá grandes coisas. Por isso que eu não levei. E ele tava na promoção, cara. Olha o preço dele. Se eu não me engano, tava uns 60 euros na altura. Como eu falei pra vocês, eu gosto de coisas diferentes. E pra mim, ele é bem diferente. E bem estilosão. E esse Air Zoom aqui. Parece um olho de peixe. Não achei bonito. Mas, pelo jeito, ele é estiloso. Ele é atual. 114,99. Pra quem gosta de mais baixinho, ó. Esse daqui tá saindo que nem água aqui, cara. Nossa, tá cada vez mais comum aqui encontrar os pés das pessoas. 54,99. Olha aí, que qualidade, ó. Bem... Gostei. Só que, eu acho que ele suja fácil e é difícil de limpar depois, né. 74,99 menos 30% de desconto. Eu gosto de coisa diferente. Mas, não tão diferente, né. Esse aqui parece um sapo. E pensa que é barato? 169,99 menos os 30% de desconto. Olha o valor original dele. 249 euros, cara. Pras mulheres, o que nós temos? Vamos ver. Esse aqui, achei bem bonito. É pra usar no dia a dia, na academia. Provavelmente, ele é bem macio. 94,99 menos os 30% de desconto. Olha que estilo, cara. Eu não sei se vocês têm o mesmo gosto que o meu. Coloquem aí nos comentários. Mas, cara, isso aqui é top. Muito bonito. 83,99 menos os 30%. Esse aqui, ó. Já é mais casual. Bonito também. É o mesmo estilo do outro. 74,99. Olha que bonitinho esse daqui, ó. Ó, esse tem a cara da Ju, minha esposa. Eu acho que ela ia gostar bastante. 69,99 menos os descontos. Mais uns cano altos aqui. 74,99 mais os descontos, né. Esse aqui também. Tem mais esse. E esse é baixinho. 69,99. Mas é bonito também. Gostei. Ó, aqui tem vários estilosão. Todos eles eu acho muito massa. Acho muito top. Que qualidade. Aí. De coco. Feito com alguma coisa de coco. 97,99. Esse aqui é tipo os Air Force, né. Mas ele é... Sculpt. Bonito também. Mas esse daqui eu achei um pouco alto demais. Esse também. É um pouco alto aqui. Mas é bonito. As cores dele. 97,99. E tem mais esse modelo aqui. Que é um branquinho com verde. Vamos para a próxima loja agora. Estamos chegando agora aqui na loja da Adidas. Vamos ver o que a gente encontra de bom aqui. Moletom. Pretinho básico. Com a estampa bem popular da Adidas. Bem quentinho por dentro. 38 euros. Mas não tem nada de promoção. Esse é o valor mesmo. Por moletom. A promoção aqui é a seguinte, ó. É Black Friday. Na compra de dois ou mais artigos. Você ganha 30% de desconto. Pelo que eu estou vendo. Tem várias promoções de tênis. A galera toda está se atracando nos tênis. E quando tem essa etiqueta vermelhinha. É porque tem desconto. Vamos ver aqui. Esse aqui, por exemplo. Ele está por 69 euros. Adidas Forum 84. Está no valor de 53 euros. Esse tênis aqui. Está com o valor mais baixo de todos os tempos. Já vi ele em outros momentos aqui. 60 euros. Olha aí, meus amigos. Esse tênis aqui é estiloso. É mais ou menos. É bonitinho. Mas olha o valor dele, cara. 27 euros. E aí? Você compraria ou não? Esse tênis aqui já chegou a estar a cento e poucos euros quando ele foi lançado. E eu estava namorando ele, cara. Porque eu achei ele muito bonito. Olha quanto que ele está agora. 55 euros. Ele é mais robustão. Muito confortável. O mesmo modelo, ó. Só que de outra cor. 46 euros. Os Nova. Olha aí. Que estilo. Branquinho. Bonito também. E oferta especial. De cento e alguma coisa por 46 euros. Olha esse branquinho aqui também, ó. 60 euros. Esse aqui não tem erro, né? Esse aqui combina com tudo, cara. Ainda mais nessa cor aqui. Achei bem bonito ele. E, ó. 59 euros. Tem outros modelos aqui também. Esse aqui também está 54. E esse aqui de baixo está 69. Olha que jaqueta bonita, cara. 56 euros. Essa calça aqui, que tem aqueles tecidos tipo colegial. Não sei se é assim que vocês chamam. Está por 23 euros. Aqui embaixo ela é mais fechadinha. Está ótimo preço, só que essa cor está meio estranha, né? Mas o preço está fantástico. 23 euros. Numa comparação com a loja da Nike, por exemplo, ó. Uma calça moletom estilo essa daqui. Lá estava 23 euros. Aqui está 31. Ó. Bonita essa jaqueta aqui. Com tecido legal. Tem uma estampa fera. Eu gosto muito desse símbolo aqui. O clássico da Adidas, né? Aqui por dentro ele é bem quentinho. Mas o valor, meus amigos. 105 euros. Estou fora. Moletomzinho básico, ó. Só com um símbolo aqui. Com as três listas aqui no ombro. 38 euros, cara. Camiseta com três estampas aí. Achei meio estranho. Valor, 23 euros. Tênis para as mulheres, ó. Superstar, 59 euros. 49 euros. Esse aqui já está 70 euros, porque não entra na promoção. Esse aqui um pouquinho mais alto, 42 euros. Que já não está na promoção. Ele está 90 euros. 60 euros. 65 euros. Para quem gosta de um tênisinho mais básico, para dar uma caminhada dia a dia, 42 euros. Olha que bonitinho esse daqui. E o valor também achei muito bom. 30 euros, cara. Isso aqui combina com tudo. Branco, não tem, né? O branco é branco. Para quem tem estilo, 45 euros. Esse aqui também é bem clássico, né? 27 euros. O preço está muito bom. Esse aqui eu achei bem bonito também. O valor é 54 euros. Esse é o mesmo modelo, só que todo branco. E aí já não está na promoção. 77. Camisas de times. Real Madrid, 63 euros. Ajax, 45 euros. Bonita a camisa da Ajax. Bayer de Munique, bonita, vermelhona, 63 euros. Manchester United, 45 euros. Branca do Manchester United também. Nossa, muito bonita, cara. 45 euros. Mais uma do Ajax aqui, ó. Essa é a tradicional. Bonitaça. Aí, que qualidade, rapaz. 45 euros. A número 1 do Manchester United. E, cara, que camisa top. Esse tecido aqui é muito, muito leve. 45 euros. Agora, essa aqui, para quem é, assim, ó, apaixonado mesmo por estilo antigo, cara. Manchester United, manga longa, velho. Caramba, meu. 45 euros. Camisa do Benfica, 35 euros. Olha que bonita essa jaqueta aqui. 52 euros. Olha as mochilas aí de mulher, ó. Tanto para a academia, quanto para a tradicional, né? 23 euros. Conjuntinhos aqui de criança com o moletom e a calça aqui. 26 euros. Esse aqui de menina também tem o moletom e a calça. 26 euros. As t-shirts clássicas aí da Adidas, ó, para a mulher. 21 euros. Preço não tá ruim. Tem várias cores aí. Olha essa aqui, que bonita. Canguru mais básico de mulher. 30 euros. Olha, o preço não tá ruim. Esse daqui é estilo meia barriga. 30 euros. Ó, esse conjunto aqui. A calça e a jaquetinha. 35 euros a jaqueta. E 35 euros a calça. Então, por 70 euros você compra esse conjunto aqui. Dá para optar também pelo moletom em vez da jaqueta. E aí o valor fica o mesmo, 35. Essas jaquetas aqui, eu acho muito da hora. Além de serem bem estilosas, protege bastante, né? Olha essa daqui com esse simbolozinho da Adidas, que é clássico, é fantástico, né? Bonita. Ela é aquele estilo corta-vento mesmo. 60 euros. Moletom aí, rosa pink, com o logo básico da Adidas. Bonito. Bem quentinho. 38 euros. Esse canguru aqui, com a cor bem bonita, esse azulzinho aqui, bebê. 49 euros. As t-shirts aqui, de mulheres. Quanto? Na base de 24. Esse daqui, olha que bonita essa rosinha aqui. 19. 19 também. Mais t-shirts da Adidas aqui. E essa aqui tá com preço bom, cara. 17 euros. Só que é uma estampa bem básica. Essa aqui, rosa, ó. 14 euros. Tem outros modelos também, outras cores. Olha essa daqui. 19 euros. Tem mais essa também, com essa estampa um pouco diferente. 21 euros. Deu de Adidas, vamos pra próxima. Estamos chegando numa loja aqui, que é bem conhecida aqui na Europa, que é a Puendier. E costuma ter várias promoções super boas. Vamos dar uma olhada aqui, ver o que a gente encontra. Aqui a gente foge um pouco do esporte, né? Tem roupas mais casuais pra sair, no dia a dia e tal. Vamos ver primeiro as roupas das mulheres. Uma calçadinha, por exemplo, fica 14 euros e 99, menos 30% de desconto, cara. Os coletes também estão bem na moda. Esse aqui fica por 12,99. Olha que estiloso esse moletomzinho aqui, ó. 15,99. Essa calça jeans aqui, super da moda, que eu sei que as mulheres adoram. 15,99. Blusãozinho de lã, ó. Bem gostosinho também. 15,99. Essa aqui pra usar por baixo, ó. No inverno agora. 15,99. Olha aqui esse moletom de lã, que bonita. 15,99. Sobretudo também. Essa cor aqui, super clean. 25,99. Pra quem quer ir pra uma festa, ó. Vestidão. 12,99. Essa jaquetinha aqui é bem pro invernão. Olha que coisa boa. Nossa. Bem quentinha. Cor bonita também. 15,99, cara. Tá um bom preço. Os moletons de Natal já estão aparecendo. Esse aqui tá 15,99. Aí, ó. Vamos pra parte dos homens agora. Esse casacão aqui. Esse não tem como passar frio, ó. Nossa. 19,99. Essa jaqueta jeans aqui, ó. Nunca saem da moda, cara. Todo ano chega o inverno e elas estão sempre aqui. 19,90. São muito bonitas. Calça jeans aqui, cara. Tem muita opção. E tudo com preço bom. 14,99. Tudo nessa faixa. E essa jaqueta aqui de estilo astronauta. Essa aqui não passa frio, cara. Muito grossa. E bonita. Estilosa, ó. 15,99. Esses casaquinhos aqui estão bem na moda também. É bem quentinho. E a faixa de valor é 19,99. Muito bom, cara. Quero ver se eu compro uma dessas pra mim. Tem vários estilos. Jaquetão aí corta-vento. Com capuz também, ó. 19,99. Eu acho esse estilo de calça muito massa. É aqui, ele tem... É fechadinho embaixo. Eu tenho, cara, uma preta e uma beige. Aqui, ó. Tem mais, né? 12,99. Menos 30% de desconto. Quem me acompanha mais tempo aqui no canal sabe que todo ano eu faço um vídeo aqui nesse Outlet. E todos os vídeos eu falo sempre a mesma coisa. Em relação a valores, ele é parecido com os outros shoppings em geral. Só que aqui, cara, você encontra algumas promoções que em outros shoppings você não encontra. E esse é o diferencial daqui do Outlet. Cara, as minhas roupas são todas compradas aqui e quase todas elas sempre na promoção. E outra, né? Tem uma infinidade de marcas, de grifes, lojas de tudo que é gosto pra homem e pra mulher. Então, aqui, ó. Super vale a pena. Ó, meus amigos. Dessa vez eu não comprei nada pra mim. Até porque agora eu tô dando uma segurada aí. Tem uma filhinha, né? Então, tem que dar uma amenizada aí nas minhas despesas. Mas, como vocês viram, tem bastante promoção, tem bastante loja aí. Então, super vale a pena dar uma conferida aqui no Outlet. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Alice, o pai tá indo embora pra te dar um beijo. Tchau!